Sérgio Reis, eu quero saudar você com uma boa noite, eu quero que você conte para a nação brasileira o que vai acontecer no dia 7 de setembro. Boa noite, Sérgio Reis. Boa noite, meus queridos amigos, boa noite, Coronel Meira, do Cine, da Trovão. Bom, o que nós queremos, na verdade, é que o Supremo coloque em pauta esses pedidos de impeachment, que já tem, o impeachment já tem os pedidos, e eles não colocam esses pedidos em pauta, não queremos destituir ninguém, o Supremo, nós queremos que o Senado coloque em pauta os impeachment pedidos, só isso, e o povo não aguenta mais, o povo quer ir para as ruas, e eu estou aí, eu sou um cantor.